O público aqui, de trás da menina, que está azul, que sai, senão não vão ver a apresentação. Professora, a base das pessoas que verem a apresentação, que é senão não vão ver a apresentação. As pessoas que estão pedindo de vocês, que estão com a apresentação, que é senão não vão ver a apresentação. Não vão ver a apresentação, que é senão não vão ver a apresentação. Eita! Muito bom, muito bom! E agora vamos para a foto oficial, aquela dona que vai dar São Francisco. Francisca, cadê você? Eu estou aqui, Edna, sentando aqui na roda de colega. Muito bem! Enquanto a foto...